Estou pensando a ti, mano Para estar contigo para a eternidade com a mim E calça o seu amor, sofre o seu amor Vivo só o amor, só de ti E não me saiba mais, deve-se o que me dá Se tu me avassi amor, sem você Não me lembro nunca a te cantar Tu se está e se é sempre a realidade E o meu amor, sei tu E me piaci ogni giorno di più E canta o seu amor Viva o seu amor Nel meu futuro, vedo só te Um romanzo d'amore Mille, mille canções Scriverei por ti Odiando quei momentos que não sei com mim Una strada infinita E não me saiba mais, deve-se o que me dá Se tu me avassi amor, sem você Não me lembro nunca a te cantar Tu se está e se é sempre a realidade E não me lembro nunca a te cantar E não me lembro nunca a te cantar E não me lembro nunca a te cantar Não me lembro nunca a te cantar Tu se está e se está e se é sempre a realidade E o meu amor, sei tu E me piaci ogni giorno di più E canta o seu amor Viva o seu amor Não é o meu futuro, vedo só te E não me lembro nunca a te cantar E não me lembro nunca a te cantar